Olá, eu sou a Zabel Moratti. Este é o projeto Flamenco para Todos. Hoje eu vou falar sobre leque ou abaninho. Olha só, tem o menor e o maior. Esse aqui é específico para baile flamenco. Vê que ele é liso, né? Madeira, um tecido. E esse aqui, que pode ser vazado ou não. Esse é vazado e é pintadinho. Qual a diferença para os dois? Esse aqui é específico para baile flamenco, tá? Esse aqui você usa tanto na nossa flamenca como na nossa cigana. E no dia a dia também, né? Para se abanar. Você vai dançar. Você está fazendo alguma coisa, né? Aí, de repente, você tem que pegar o leque. Esse é vazio de casa. Porque ele cabe aqui, ele fica escondido. Esse aqui já é complicado. Olha aqui. Se for enfiar, ele vai incomodar na hora de dançar. Se ficar assim, vai parecer o microfone do Silvio Santos, né? Tem gente que chama de abanico. Esquece abanico, porque esse aqui é leque. Chama de pericô também. Mas parece que pericô é chapéu. Pode pesquisar isso. Vamos chamar de leque, né? Leque grande. 30 centímetros. Trabalho flamenco. E leque pequeno. Estou com pouco tempo hoje, né? No celular. Vamos lá. Para abrir. Dedo, polegar. Aqui, ó. Polegar aqui na frente. Dedo indicador aqui. Você vai fazer uma bucada. Tá? Ó. Ó. Está vendo? Se prendeu. Aqui, o ideal é manter ele sempre reto. Ajuda muito. Vou botar o dedo aqui. Tá? Ele tem que estar sempre reto. Para não ficar assim, né? Então, isso ajuda. Se bem que com o tempo, com a prática, você consegue. Eu acho, eu. Mais fácil. Fazer, segurar aqui. Tem que ter firmeza e jeito. Mas, você pode botar o dedinho aqui. Para ajudar. Isso aqui é a mesma coisa. Então, vamos lá. Abriu. Ó. Fecha. Você faz o... Você solta. Está aqui. Você está todo preso. Aí, você vai soltar e vai fazer... Ó. Você vai... Fazer uma força para frente. Essa é uma maneira de... Fechar o leque, ó. Está aqui. Tira a pressão da mão. Mas, cuidado. Vamos largar. E, ó. Ele automaticamente... Você abaixa a mão. Ele, ó. Aqui, ó. Abre. Ó. Abaixa a mão. Abaixa a mão e soltou, né? Tem que soltar aqui, ó. 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 Tudo preso. Soltou. E prende de novo. Você pode fechar aqui também, né? Tá? Fazendo isso aqui. Pode abrir também, ó. Para dentro, ó. Vê se fazer assim e virar. Pode abrir para dentro, ó. Aí, em vez de fazer para baixo, é para dentro, ó. Aqui, ó. O dedo, onde ele está. Ó. É fácil, gente, ó. Pode fazer assim ou assim. Aí, tem esse. Tem aqui. Você viu? Tem muita coisa para fazer. Eu vou ensinar. Técnicas de leque, né? Tem muita coisa. E vou fazer também três das minhas fotografias com leque. Não vou dar a programação inteira nesse curso de Flamengo para todos, tá? Ela vai acabar aqui. Custa, compartilha, se inscreve no meu canal se quiser me ajudar. Está aqui embaixo. Beijo. Vai dar vários passos. Tchau.